O Superior Tribunal de Justiça reduziu 25 mil processos do acervo do primeiro ano de gestão da ministra Laurita Vaz. Os dados apresentados pelos secretários e gestores das diversas áreas de atuação do tribunal são positivos. Em um ano sob o comando da presidente Laurita Vaz e do vice Humberto Martins, o STJ conseguiu reduzir 25 mil processos do acervo. Entre 1º de setembro de 2016 e 15 de agosto de 2017, os colegiados julgaram mais de 430 mil processos. Todos os esforços foram feitos, num cenário de dificuldades orçamentárias e de pessoal principalmente, mas com um planejamento estratégico bem feito, realizado com servidores da casa, imbuídos do compromisso de um resultado que atendesse ao interesse público, ao direcionado principalmente. Foi um somatório de esforço que redundou nesse resultado positivo. A redução do acervo está relacionada à força-tarefa estabelecida também com a Resolução 3 de 2017, que permitiu à assessoria especial da presidência do STJ atuar na triagem de processos e na elaboração de minutas de decisão a serem submetidas aos ministros. Esta proposta de trabalho contribuiu na organização de mais de 10 mil processos para a decisão. Uma das prioridades da presidência do STJ é a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC da Relevância. Ela muda a Constituição para reduzir o excessivo número de processos na Corte. A PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado Federal. Outro destaque apresentado pela presidência foi a publicação da Emenda Regimental nº 24 de 2016. Ela regulamentou procedimentos relacionados ao controle de recursos especiais repetitivos. Além disso, foi criado o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e a Comissão Gestora de Precedentes, Grupo de Ministros responsável pela padronização de medidas administrativas referentes ao julgamento de casos repetitivos e de assunção de competência. Tivemos diversas afetações nessas últimas sessões agora. Tivemos numa sessão só quatro afetações ao rito repetitivo de representativos de controvérsia, o que representa, além de ter uma questão jurídica muito impactante, também os números são muito impressionantes, chegando a quase 500 mil processos sobrestados por conta desses temas. Legenda Adriana Zanotto